Olha a sequência do Paint's Um Paint's É O 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 Paint's E aí pessoal, o que eu acho engraçado nesses funk openta são Que é muito fora do comum, né gente? O fora da nossa realidade Uma coisa de mentira, né? Que as pessoas querem ser aquilo Mas não tem, né gente? Vamos cair na realidade? Eu tenho um carro importado Malema, tenho um fuzikinha na garagem Eu pego um monte de novinha Manemar fica com a vizinha gorda que se acha gostosa, né? Aquela gorda que coloca vestido de couto, assim, coloca peitão, assim, vai balançando E se acha gostosa, sabe? Ah, tá balando e tal Eu tenho muito dinheiro, posso gastar com o que quiser Vivo da bolsa família da mãe, né? E se acha balando, ah, ostentação do dinheiro Ostentando com o dinheiro dos outros, né? Hoje eu vou ensinar a vocês a criar um funk verdadeiro Desde o seu nome até a criação da letra Vem comigo que é sucesso Tô gripado, tá balando O primeiro passo é ter o seu nome de guerra, né, gente? Tem que ser um nome marcante Por exemplo, tem que ser MC mais o seu apelido ou nome Por exemplo, o meu vai ser MC Vascovich E não pode ser qualquer um, né, gente? MC podre, MC pobre, MC feio Você escolhe o seu nome de guerra O segundo passo é a roupa Funqueiro que é funqueiro usa a roupa de marca assim Nike, Adidas, Lacoste Mas a gente já sabe que é pirata, né, gente? Lavou uma vez, a roupa encolhe assim Não cabe mais na gente Não que eu tenha essas roupas assim aqui em casa de pirata, não Tudo original aqui Sério, gente Funqueiro que é funqueiro usa a boné de barretas assim Se não usar é poser Sim, gente, chegou a parte do óculos Aí eu falo pra você O que o ser humano tem na cabeça, gente? Diz aquele óculos, gente Eu falo pra você Você pode pegar a pessoa mais bonita do mundo Você põe esse óculos nela Ela fica horrível na hora, sabe por quê? Porque é feio, gente É feio esse óculos Não, é lindo, esse óculos Ah, você tá bonito Você tá tentando Até eu fico feio nesse óculos, gente Se eu fico feio Imagina você aí de casa E o terceiro e último passo Não menos importante É a letra do funk Quando eu crio um funk, Wesley É muito fácil, gente Você tem que tratar uma palavra qualquer Mais uma palavra que rima com essa palavra Que tem duplo sentido Ou uma conotação sexual Por exemplo Assim, achar uma palavra pra criar um funk agora Assim, ao vivo É... Kiwi Qual palavra sexual que rima com kiwi? Assim, uma palavra que tem duplo sentido, assim É... Pipi Kiwi com pipi Então, vamos agora criar um funk Eu fui na feira Comprar um pipi Lá tinha uma novinha safada Que queria ver o meu pipi Queria ver o meu pipi Queria ver o meu pipi Eu criei o meu próprio funk Compre ele no Aritune Está vendo Vai estar aqui embaixo o link Mentira Mas é verdade, gente Eu criei o meu próprio funk Deu uma horadinha só Eu estava na cozinha E ela abriu a porta Adivinha o que ela viu? Ela viu a mandioca 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 Ela viu a mandioca Perguntei para ela O que ela queria Ela me disse assim Vem comigo Vem fazer A dança do amendoim A dança A dança A dança do amendoim Eu estava fazendo um suco No meu liquidificador Ela pensou que eu era Um canudo e me chupou Micho, 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 porro Micho, 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 porro Ela provou o suco E ela disse Eca Novinha, tu vai gostar O que tem dentro da minha cueca Tem dentro Tem dentro Tem dentro Da minha cueca Então pessoal Acabou mais um vídeo Espero que você tenha gostado Deixe aí aqui embaixo Comenta o que você achou Que no próximo vídeo Eu vou mandar beijos e abraços Para os comentários mais criativos Vou mandar beijos e abraços Para as pessoas que comentaram No vídeo passado E outro vídeo que eu mandei Um abraço, tá? Quero mandar beijos para Eu quero mandar um abraço também Para o Carlos do Pucco David Ferreira Clive Santos Então gente, é isso E também não se esqueça De curtir a página Alguém Disse no Youtube Veja também os meus vídeos anteriores E se inscreva no canal Fui! Música